Busque uma vertente, esta canção tão valente que vem um grito e me atrai. Eu quero um sapucai para chamar-me de Corrientes. Muito boa noite, Corrientes, muito boa noite, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Venezuela, Bolívia, Equador, América Latina presente neste grande evento, inclusive Japão, que orgulho para nós. Uma boa noite muito especial e um prazer sempre estar com vocês em mais uma fiesta, mais uma noite da Fiesta do Chamamé, esta 21ª edição e a 7ª edição da Fiesta do Chamamé do Mercosul. Bom, vou trazer um brasileiro, um brasileiro que vive em Minas Gerais, um estado bastante longe de nós, tanto da Argentina quanto do Rio Grande do Sul de onde vivo. Um brasileiro que é um homem que canta e toca o chamamé com um entusiasmo incrível e que promociona o chamamé em Minas Gerais e em todo o leste brasileiro. Vamos receber com carinho a este grande chamamécero brasileiro que é Tostão! Bom, vamos lá! Música 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 Música